Aê, 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 não tem jeito não, hein 2-0-2-2-0 A gente de todo mundo Não fica depois disso Que tá fácil E eu balado galodão De cantinho se esperando deixa Eu te pedi uma mamada E tu aceita Mulher, realizo Tudo que me pedi hoje Representa na sentada Que eu dou iPhone com tudo Mulher, realizo Tudo que me pedi hoje Representa na sentada Que eu dou iPhone com tudo Mulher, realizo Tudo que me pedi hoje Representa na sentada Que eu dou iPhone com tudo Is iPhone 14 Tô forte, ela diz que não Seu cabelo eu puxo um forte Na tua check, bota o fortão Is iPhone 14 Tô forte, ela diz que não Seu cabelo eu puxo um forte Na tua check, bota o fortão Is iPhone 14 Tô forte, ela diz que não Seu cabelo eu puxo o fordinho, na tua check bota o fordão E se eu te disser pinha, o moleque é puladão O moleque é puladão O moleque é puladão 2-2-0-2-2, ela vem em mim Não me quer depois disso, que tá fácil E é o bala do galodão, de cantinho, sete feira, não deixa Eu te pedi uma mamada e tu aceita Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone 14 Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone 14 Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone 14 E se é o DJ Serpinha, o moleque é boladão O moleque é boladão